Galera, fui surpreendido igual um homem é surpreendido na guerra. Ontem foi o meu aniversário, e o Felberes me aparece como um presente de aniversário. Então gente, isso aqui eu já tinha comprado fazia algum tempo, eu quase mostrei o endereço. Já tinha comprado há algum tempo, e eu pensei, pô, eu preciso chegar no aniversário do Tair. Chegou um dia depois, mas eu acho que vale a pena. Ó, temos aqui... Não, tem que gravar a sua reação. Verdade, verdade, verdade. Tem que gravar a sua reação. Ó, estou aqui com a caixa, eu vou virar. Não há nada de choque não, né, Boi? Não, 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 não. Morro de medo de eletro-chope. Tá preparado, Tair? Tô. Não, não tá mostrando o endereço, né? Tá não, tá não, tá não. Meu Deus, que lindo! Que que é isso? Que que é? Que que é? Eu sei que o Tair gosta de Overwatch. Overwatch! Que lançaram a nova coleção de Lego do Overwatch. Como é que eu abro? Me ajuda? Ué, abre aí, pô. Aqui, ó, aqui vem os coisas que eu abri, tá aí. Aqui, ó. Ali, ó, abre aí. Como se eu fosse conseguir, né? Como que eu abro? Que da hora! Ué, é só puxar a caixa. É o Ranzo e o Kaijin. É o Genji e o Ranzo, mano. O Kaijin. Nossa, não, pera aí, calma. Deixa eu pegar uma faca aqui. E aí, Tair? Vamos lá. Mano, que massa. Gente, só que vocês sabem, né? O que? Eu vou precisar de ajuda pra montar. Não. É a graça montar. É difícil, Boi? Sabia que eu nunca montei um Lego na vida? Sério, é que veio o manualzinho, pô. Eu nunca montei um Lego. É uma legal. Nossa, Boi, obrigado, hein, Boi. Nossa, eu votei um negocinho do Overwatch. Eu vou botar na minha mesa do PC. Você pode botar também, Tair, sabe aonde? Em cima da sua cama, não tem aquele espaço onde tem as luzes? Não, mas então, é aí que tá, PEC, o nosso dilema. PEC prometeu o quê, gente? O quê? Não lembro. Virei político pra prometer a escultura. Não, você disse que ia tentar montar a minha cama. Verdade. Mas eu não sei que eu falei assim, vamos lá, Tair? O Tair falou assim, deixa. Mas eu posso tentar, ver se eu consigo alterar a cama. Aquela cama, do jeito que tá, ocupando muito espaço. E o PEC também ganhou o presente dele. O PEC tá abrindo o presente. É verdade. Olha lá, o maior presente que é. É um presente que eu me dei, né? Eu fiz essa Nerf da... Retaliadora. Mas qual a diferença dessa Nerf pra Nerf normal? Ela retalizou. Ela é branca. Nossa, eu vi um monte de coisa. Azul. Ah, não. A mente dela. A mente dela. Mostra aqui, moço. Mostra aí. Não, não. Olha que... Insano. Vem um manual, que pelo que me parece, ele é muito grande, bem grandão. E aí vem as peças separadinhas, ó. Sim. Isso aqui dá pra perceber que é o do dragão, né? Da parte de cima dessa decoração aqui. Cadê? Essa parte aqui é das estruturas. Aqui também das estruturas. E aqui dos personagens. Nossa, gente. Aguardem montado. Cansadinho, né? Bastante. O cara limpou quatro privadinhas. Quatro privadas. Limpei a mesa da sala, o rack, a outra mesinha. Almei as coisas. Meu, e ainda tem muita coisa pra limpar na casa. Mas já deu um ar diferente. Já. Lembra de quando foi a primeira vez que a gente veio aqui, né? Tá certo. Que era um sofá aqui e outro ali. A gente gravou isso no vlog. Olha como tá agora já. Verdade. Vamos fazer um overview aqui, ó. Já que o Pac falou aqui. Tem as armas de Nerf. Tem seis armas de Nerf. Mas olha a sala, como tá beauty. Tá beauty. Só aquela ali que a gente vai corrigir, né? O quê? Isso aqui, essa nojeirinha aqui. Ah, dos cabos, sim. Já corrigi agora. Os cabinhos. Pra corrigir. Exatamente. E agora já está todo mundo cansado, porque precisamos comer. Com fome. Tá todo mundo com fome. Eu tô fraco com a cara do Pac de abatido. Tô com a cara de abatido. Tá, tá com a cara de abatido. E hora de comer. Vamos ver como está a cozinha também. Limpinha, bonitinha. Ó, que susto. Não, enfim, homem. Estou todo no look. Mike, como vocês podem ver, ele foi... Como é que se diz? Pra um acampamento de moda, né, Mike? Voltou 100% pronto. Foi refinado, com shorts e uma camiseta de e-sport. Sem um chapéuzinho, que na real não é um chapéu. É verdade. Eu achei que era um chapéu. A gente estava lavando a casa e como eu não tenho nenhuma roupa pra limpar, só tenho roupa nova, eu tive que pegar esses aqui pra não sujar, né? O cara veio do Brasil sem roupas nenhuma. Comprou todas aqui e ainda não comprou. E até parece que eu quero roupa brasileira. Verdade. Roupa brasileira a gente joga no lixo. Por isso que eu estou usando todos, porque eu sou lixo. Exatamente. E Thayer, como foi esse aniversário ontem? Você se divertiu? Sim, no vídeo que saiu anteriormente no canal eu expliquei pra galera porque não gravamos, porque estavam frios de menos 99 graus. E isso porque a gente estava se divertindo também. Exatamente, né, galera? O Mike está tomando seu café aqui, tem pratos para lavar ali, mas as coisas estão ficando organizadas. Vamos comer. Os pratos não vai ser nenhum de nós, vai ser o Johnny. O Johnny. Ai, você abriu. Mas não estava fazendo nada. Estava, eu tinha botado pra lavar. Não, não, não estava não. Estava. Não estava fazendo nenhum barulho. É, porque ela é silenciosa. Agora você vai ter que comer aqui de novo. Eu nem sei como fazer isso aqui, será que se apertar ele volta? Ah, ele pausa. Viu, então não foi... Espera aí, ele pausa? Voltou a funcionar. Voltou? De onde parou? É porque eu perguntei pra dona da casa se pausava e ela disse pra mim que não, mas agora vimos que pausa. Então ela não sabe de nada. De nada, ou começou tudo de novo. Mas é isso, vamos fazer essas saladinhas maravilhosas e vamos comer. Não, mas eu tenho uma... Não sei vocês, mas eu não gosto de nada congelado, velho. Eu sinto que isso aqui não vai estar bom, mano. Mas vai, com fé, com fé. Não, vai estar bom, eu vou comer, eu vou achar bom, mas sei lá, eu prefiro cozinhar. So. Qual é a aventura de hoje? The Adventure. Oi, o que vocês estão fazendo? Hoje a gente vai levar o mais conhecido como Mike pela primeira vez ao lixão de Moribeca. Nossa, que ótima programação vocês têm. Exatamente. O Mike ainda não conhece o nosso lixão particular e funciona da seguinte forma. E a parte do lixão é a iniciação de cada pessoa que vai levar. E a coisa mais interessante é que o Fibérez vai pegando bigu no carro com a bicicleta. Eu vou pegando a rabeira, eu vou segurando e vou... Você vai de bicicleta? É. Esse aqui tem que levar porque é o preto. Aquele ali, eu vou... Você pega, por favor, obrigado. Eu gostaria de ser um motorista já devido a minha audácia aí. O pack dirigindo na neve é excelente, né? Sim, todos sabem, nunca levei multas, nunca fui criticado. A gente quase morreu naquele dia que foi gravar o vídeo da pizza. Tá, no povo. Hoje é de forma nenhuma. Tá bom, peraí, por que eu tinha que pegar o saco preto, né? Não, é um saco preto da H&M. Ah, tá, achei. Pode abrir o portão? Não! Entendi, vai aprender o óbvio. Nha, não vem. Nha, nha. Nha, nha. Nha, nha. Nha, nha. Nha, nha. H&M é lixo preto. É? É. Então tem que deixar... Eu vou entrar primeiro, aí você vai passando esses lixos pretos. Caraca, a gente vai surfar o lixo. Galera, olha o tanto de lixo aqui. Não é porque a gente é porco, não. Aqui o lixo só passa uma vez na semana. E a gente tem que separar todo o lixo. Plástico, latinha, papel. Então é bem complicado. E agora a gente tá indo num lugar meio clandestino. É. Jogar fora. E o Mike ainda não conhece, mas... Mas ó, antes que vocês comentem, o lixo não cheira mal, é só embalagem. É. Não é comida. O comida... As comidas ficam naquele lixão verde ali, que é onde as coisas orgânicas, né? Onde tem mau cheiro. Então é fechado. Então a gente não tem tanto problema assim. Vamos conosco, Mike? Olha isso aí, é um carro sem lixo. Caraca! É um carro sem lixo. Galera, olha aqui o batata, velho. O cara tá só aterrado no lixo. Bora, 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 bora. Senta aí, deixa eu gravar você entrando. Não, Mike, você vai ficar aí na frente? Você vai ficar aí atrás mesmo? Vai, vai, vai. Vai, isso aí. A gente tá confirmando a sua iniciação nos jogos de lixo. Não, não, não. Exato. Não! Galera, estamos presos com todos os lixos. Enquanto isso, esse povão... O cara quase deixa a porta de casa ligada. Se deixar aberta, galera, vai congelar tudo, mano. Nem precisa colocar o cinto de segurança, né? Não, bote o cinto, Mike. Bote o cinto. Bote o cinto. Use sempre o cinto de... PAK! Can you please put the address? Ué, você não sabe onde é não, Therese? Não, não by heart. Eu ajeito o lixo, agora ficou muito bom, gente. E olha só como que tá a galera ali atrás, meu. Caraca, é cheio de lixo. Esse aqui virou o carro do eu, Therese. Esse aqui é o famoso carro do Joey e as baratas, hein? É o carro do Joey e as baratas. A polícia parar, a gente vai ter que se fazer de lixo. Eles vão liberar a gente por vergonha. Não, é, não. Isso aqui... E aí, Therese, como você se sente pilotando esse carro aqui? A primeira palavra que me vem à cabeça é vergonha mesmo. Vergonha de quê? Sem vergonha de seus lixos? Não, vergonha de ser o Joey. O Joey em quê? E as baratas. É isso que você tá querendo dizer? Não, todos nós somos uma versão do Joey, entendeu? E das baratas. As baratas são os lixos. Ah, entendi. Sabia que em 2004, lixos eram chamados de lexos? A moça olhando pra gente no outro carro. Obrigado, meu anjo. Não saiu na filmagem, né? Que pena. Beres, as cores... Lixo pra fora, pessoal. Bom, então, são várias caixas de lixo. Tem que ver... O mais interessante é que, Mike... Esse aqui é o seu lixão preto. Apesar de que... Opa, tudo bem aí, Therese? Mas não vai dar, tá preço cadeado. Não está, olha só o que vemos aqui. Eu posso jogar essas sacolas plásticas aqui no... Aqui, Mike, apesar dele ser... Ah, nossa. Cuidado. Mas é lado isso aqui. Apesar dele ser o quê? Apesar dele ser azul escuro, significa que ele é preto. Então eu posso jogar aqui? Sim. Ah, sério? O azul escuro e o preto é o mesmo? Não, o azul escuro deles é o preto de hoje. E essa... Essa é a embalagem de papelão... Corn porn, yes! E eu tô aqui de boa. Quer dizer, eu tenho que ajudar, né? Não, fica à vontade, Fê. Daí. Isso tá tudo tranquilo. Thank you. Cesta. Gente, o frio está tão perigoso que ele está machucando as minhas mãos. Eu não sei vocês. Nossa, tem muito lixo aqui. Peck, que tal você parar de gravar e vir nos ajudar? Caraca. Verdade, você tem lixo. Olha o tanto de lixo. Eu porto a mala inteira de lixo. As soon as we done, better will be. Terminamos. Foi retirar todo o lixo. Olha aí. Tem muito espaço agora. Não, e aí, Mike? Gostou da iniciação? Eu preferi esse que tá mais quentinho. Tá mais quentinho mesmo. Sério? Bom, mas aí essa foi a iniciação. Mas tacando lixo no lixo, ó. Muito bom. Porque pelo menos a gente tá... Na regular prontos. Exatamente. Você sabe que de acordo com... 5 a cada 9 os jovens são idolatrados pela Miley Sack? Não, tá aí. Bom dia, amigos. Estou saindo aqui pra fora de casa. Está fazendo menos uma aqui do lado de fora. E eu estou sem casaco. Por quê? Porque eu sou uma pessoa inconsequente demais. Isso tá muito inapropriado, amor. Você deveria me chamar a blusa. Mas posso ser sincero? Eu não tô sentindo tanto frio porque o sol tá forte aqui na minha casa. Tá forte, mas tá muito frio, galera. Tô com três blusas e o Tair tá aqui, ó. O cara tá na camisetinha. Parece que vai dar uma voltinha no parque agora. Mas juro... Eu juro. Não, boy. Olha aqui, galera. Vocês estão vendo o Tair. Olha a neve aqui do lado. Se tem neve, tem que ficar abaixo de zero, né? É, mas é por causa do sol, pô. Realmente, eu juro. Eu juro. Prometo. Prometo. Que eu não tô mentindo. Eu não estou sentindo frio. Não estou. Nossa, o sol aqui é bem mais forte, viu? Eu não sei se você percebeu isso. Tá bem forte. Tá forte demais. Mas eu tenho certeza, Mike, que se eu fosse pra ali na sombra... Vai lá. Eu ia morrer de frio. Vamos ver. Só pra ter certeza. Primeiro já vai pisar na neve, né? Só pra... É. Ó, galera, já tá secando aqui já a neve do nosso gramado. Só da parte onde bate o sol. Onde não bate o sol, tá... Nossa, é impossível. Tá muito frio aqui. Tá impossível. Olha aqui. Vocês podem até ver que aqui a neve do gramado já tá secando, né? Já tá derretendo. Ó, meu Deus. E aqui já tá tudo branco. Olha ali, ó. Quem tá ali? Olha só. Você trouxe café? Sim, mas eu não achei aquele lá. Black roasted. Onde você foi, mano? Onde você foi? Eu fui no mercadinho. Fui de bicicleta até o mercadinho. Tomar um friozinho. E comprar um... Cafézinho. Não tomou frio, não? Um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Mas tá bem bonito aqui fora, Mike. E uma coisa muito importante que a gente tem que falar pras pessoas é... Se você mora em países que tem dificuldade pra ver a luz do sol, Tomem vitamina D. Eu tava começando a ficar afetado porque eu achei que era brincadeira que o nosso amigo Felipe Dalto falou pra gente. Ah, tomem vitamina D. Compre vitamina D. E aí ele postou uma história no Instagram dele lá na Step in Canada falando sobre vitamina D e como é importante tomar. Porque ele fez um experimento de um mês sem vitamina D. E aí, enfim, causa estresse, esquecimento, uma série de coisas. E eu tava começando a sentir os efeitos de não tomar vitamina D. Mas agora eu vou tomar todo dia. E agora você vai tomar na vitamina D. Pílula e o sol, né? Exatamente. Porque aqui, galera, quando tá pelo menos no inverno, o sol não aparece todos os dias. Sei lá, aparece duas vezes na semana. E quase sempre é nublado e chovendo. Então, e outra, tá muito frio e mesmo no dia do sol, às vezes, você fica em casa. Então é difícil de você tomar sol e por isso que você tem que tomar pílula. E agora eu estou 100%. E não estou com frio agora, juro. Sério mesmo? Menos um grau? Então você é o homem gelo. Eu poderia ficar num churrasquinho aqui agora, num pagodão. Vamos fazer um cafezinho? Estamos bem pertinho de casa aqui. Nossa, meu olho tá lacrimejando, mas a lágrima acho que vai congelar. Que tá fazendo menos zoom. Estamos saindo pra ir no shopping ali, mas eu queria mostrar pra vocês que tem uma Starbucks do lado de casa com um drive-thru. Incrível. Incrível. Eu nem sabia que existia Starbucks no drive-thru. Eu nem sabia que existia... Você passa, pega o seu café e vai embora? Vai embora. Se você quiser, você nem passa e nem pega o café. Você pode só pedir pelo aplicativo... E pagar. Pagar e nunca vir buscar. Mike, tem uma função chamada Pick Up Your Order. Você compra no celular e vem aqui pegar ele já pronto, pô. Não. Isso é real. Não é fake. É melhor eu pagar pra alguém buscar, já que eu tô pagando tudo já. Então, mas a vida de Rappi acabou no Brasil, né? Porque no Rappi o cara pagava o quê? Trintão e o cara vinha entregar na tua casa? Mesmo em chuva. Aqui? É, pois é. Aqui, se você quiser que um cara faça isso, vai sair 300 dólares. Milhões. Bilhões de dólares. Exatamente. Nesse momento, fazendo um grau aqui em Vancouver, no Canadá. E aqui é o meu fundo, além de escape, muito bonita. Obrigado. Não, eu estava falando sobre você. Você é muito palhacinho. Estou brincando. Por acaso, você comeu palhacitos hoje? Comi palhacitos no café da manhã com leite. É, a gente acabou de apostar uma corrida aqui, eu e o Peck quase tivemos um ataque cardíaco. Mas passamos bem. Foi quem ganhou? Fui eu. Mas Mike, tem uma coisa aqui que ninguém sabe. O quê? Que está todo mundo falando, mas que na verdade ninguém sabe. O quê? Perguntaram nos comentários do vídeo. Mike, você é gótico? Você tem a chance de responder agora, Mike. Não, mas já fui. Você não é mais gótico. Mas eu tenho um espírito gótico dentro de mim. Tem certeza? Tenho demais. Desde quando? Desde sempre. Eu nasci assim e vou morrer assim. Então você vai sempre ser um gótico mesmo até o fim de suas vidas. Só, só. Vou dançar. De sua vida, né? Eu vou dançar de frente pra parede pra ver minha sombra. Eu vou tomar vinho no cemitério. Dormir também no cemitério, né? Dormir também no cemitério. Exatamente. E chupar sangue também, que gótico chupa sangue. Exato. E o PEC, que como você já sabe também, ele tá quebrando as regras, como o Mike falou em inglês aqui. O que eu tô esperando? Ué, você tá atravessando sem o consentimento do rei. É, gente. Estou frio. Estou frio. Nem estou com frio. Estou frio. Virei um frio. Você tá traduzindo literalmente em inglês? Sim. Olha, tá vendo a barbeiragem ali, ó? Buzinadas ao vivo. Como assim? Uma barbeiragem e o PEC nada dentro de um carro? O quê? É? Bom, vocês vão ver. Vocês estão vendo, né, galera? Como me tratam, né? Mas, afinal das contas, eu sempre dirijo e ninguém, nunca sofreu um acidente aqui. Tá todo mundo mais fácil. Ah, é, PEC? Então fala, então, o que que é isso aqui no meu braço? It's fingers. Olha aí, ó. Você não quer passar na floresta de novo ou não? Ué, não tem outra opção? Tem sim, tem mais. É a única. Tem mais o que tem, mais o que tem. Eu prefiro ir pela floresta porque é o caminho mais rápido. Apresento pra vocês essa árvore gigantesca que tem 800 bilhões. Bilhões de anos. E esse é o caminhozinho que nos leva até a nossa residência. Muito bonitinho. Ela é dentro de uma reserva de nada, porque não é reservada pra ninguém. É apenas uma florestinha mesmo, assim no caso, né? Mais uma ponte ali, como vocês podem ver. Aqui tem lojinhas, como se fossem galerias, né? Tranquilo. E aqui tem um riacho sensacional. Por aqui, né? É, isso. Por aí mesmo, Mike. Vai lá. Não, mas é. Eu achei... Eu achei engraçado. O cara pega o caminho que vai levar ao inferno. Ao inferno. É isso aqui? Pera. É isso, Peck, isso. Não, mas Mike, posso ser sério com você? O verdadeiro caminho tá chegando. Qual? É bem longe daqui. Mas a neve está derretendo. Mas não vai dar tempo da neve derreter, Mike, porque amanhã neva de novo. Sério, mano? Aham. Tá escrito no Tempos de Vancouver. Vancouver? Só é bonito quando não tem neve nenhuma no chão. Ah, não. Aí pra mim, já tô indo embora aqui agora. Não, vou descer aqui, ó, galera. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Opa! Você podia ter caído, hein, moço? Poderia, né? Ia ser o título desse vídeo. Caí no riacho e fui sequestrado por peixes com inteligências artificiais? Eu acho que o único título desse vídeo seria Luto e seria eu e o Mike gravando e o Batista porque você teria morrido nesse filme. E aí você teria que fazer o velório, né? Ah, eu pedi alguma coisa que não é boa. Ai, cocô. É cocô. Moço, mas posso ser sincero? Você caísse naquele rio ali e se ia congelar, não é? E eu ia congelar, total. Ia estar frio demais. Eu ia congelar. Não, agora imagina. E os animais que ficam aí no frio? Eles não sentem frio, não? Claro que não, né, pô? Eles sentem calor porque eles são animais reversos. Perversos? Reversos. Eu acho mais chalão pra eles pior. Exatamente. Galera, não levem as coisas que a gente fala que é sério não, tá? É brincadeira. Não tem nenhum teor biológico. A gente só tá zoando mesmo. A gente só tá zoando. Não tem nada pra falar. Tão aqui na floresta fazendo piadinha. Exatamente, mas sabe o que é mais bacana? Foi de proposta pra ganhar view, né? Tô zoando. Trolei o Mike na escada? Você deixou sua bicicletinha ali? Caramba. Nossa, gente, mas ela tem mais cara de quem é a sua bicicletinha. Ali, ó. Vamos mostrar pra galera. Vocês conseguem ver? Não conseguem. Por quê? Porque tá longe. Nossa, aqui é um hospital. Que hospital, menino? Isso é uma fábrica de tecido. É? Não. Aqui a bicicletinha do Mike, tranquilinha. Não mexe, não mexe. Não mexe na minha bicicleta. Não mexe na bicicleta do Mike, senão ele fica nervoso. Bom, mas sabe o que é legal, Mike? Que é assim. Pelo menos a gente não fica bancando que sabe alguma coisa, né? É, porque tem muito youtuber, galera. Porque tem muito youtuber, é. Que senta na frente da câmera. Da câmera. E só fala bosta. E em vez de falar a verdade, só fala bosta. Só fala bosta. Coisa que não tem nada a ver, mentira. É, pois é. Inventa coisa de... De cabeça. De cabeça, é. Ah, isso aqui é isso aqui, isso aqui. Mas só que nem sabe. Nem sabe de nada. Então cuidado com as pessoas que vocês assistem. Porque é perigosíssimo consumir informação errada nos dias de hoje. Hoje com o estudo brasileiro, 99% dos youtubers fazem... Exatamente. Então cuidado com o que vocês assistem. E não fiquem replicando as informações que vocês veem em qualquer youtuber falando. Procura saber se o youtuber que você está assistindo sabe de alguma coisa. Se não, ó... Fecha a boquinha. E desinscreve do canal dele. E desinscreve do canal dele. E se inscreve no nosso. Porque quando a gente souber de alguma coisa, a gente vai falar aqui, entendeu? É, porque a gente precisa estudar antes de falar. Exatamente. A gente não pode sair falando qualquer coisa. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, que ele já está gigantesco. Nossa, ele é bizarro. E olha ali, chama ali. Tô com medo. Com a madeira ali? Você quer que eu encoste ali, Mike? Não, não. Não, eu duvido. Não, quer fazer uma aposta? Não. Eu só trabalho com apostas. Nossa, tá muito frio. Tá muito frio mesmo. Fio? Vamos embora. A árvore de Natal, só cortar aquilo ali, ó. Ah, Mike, o caminho que eu falei antes de encerrar o vídeo ali, ó. É o caminho certo é esse aqui, amigo. Aqui, ó. Vamos lá, então. Não, o Peck que bolou esse caminho. Vai, moço. Pega o pneu ali. Vai lá, Peck. Vai lá. Boa. Arrasou. Ah, se vocês voam, eu vou também. Tem dengue. Tá, agora eu não vou deixar vocês passarem. Será que existe dengue aqui no Canadá? Agora não deixa mais você passar. Olha só no Brasil. Olha aqui a serpente. Ai, meu Deus. Será que tem dengue no Canadá? Tem, tem sim. Só que ela é uma dengue que usa casaco, né? Que é frio demais aqui. Entendeu? É exato. Bom, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo bacana, longo de novo, né? Do jeito que vocês curtem. Se inscrevam aí no canal pra não perder os próximos vídeos. Estamos chegando aqui em casa. E manda pro amigo de vocês aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Que a gente tá morando aqui na Gringa. Muita coisa legal pra mostrar pra vocês. Se inscreva no canal do PEC, do Mike e do Fê Batista. Que também estão mostrando muitas coisas. E obviamente aqui, né? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Mike, com muita classe, suba essas escadas e dê um tchau. Tchau!